Eu comecei a cantar na Moral da USP em 1999, se não me engano. E o palco em que eu cantei essa canção foi o Simão Bolívar, que pegou fogo na semana passada. Eu fiquei bastante triste por conta disso, porque foi meu primeiro palco na cidade e essa foi a canção que eu cantei lá. Então ela tem um significado ainda mais forte pra mim e também feliz. Eu queria aproveitar e falar o seguinte, esse trabalho durante o Perno Eterno, ele foi dia 9, agora em dezembro, ele entra pra um perifraçado que tá junto comigo, com o Gabriel, com todo mundo, trabalhando nessa... Ele foi pro Catarse, que é um... Um site de financiamento coletivo que vocês já devem conhecer. Tem um monte de gente boa lá, eu já apoiei alguns, e a gente vai lançar no dia 9, na segunda-feira que vem, de manhã, eu não sei exatamente o horário, mas, em ligado, a gente vai lançar no Facebook, que é o nosso único meio, né, mediático, vamos dizer assim. E, enfim, se vocês tiverem interesse, entrem em contato com o Carlinhos ou comigo pelo próprio Facebook. E, enfim, a gente fala com vocês nas saídas, se vocês quiserem, se eu falo aqui mais de detalhes. Mas é uma gravação desse discurso, o nosso patrão de ensinador é você. Eu também tocava vários instrumentos desses, a última vez, a violeta tocava, eu ia trazer um instrumento aqui, hoje, dado adiante da hora, eu não trouxe, porque ele tem 26 cores pra afinar, demora uns 40 minutos. A violeta tocava a versão, a versão chileira desse instrumento, que se chama guitarrão. É uma violeta, sem maria, se a violeta já demora pra afinar, você vai girar o guitarrão. Ele tem 26 cores, 26 não, 24, né? Eu sou fai, né? A gente tinha filhos, então, os nossos filhos estavam na mesma escola, na escola pequena, maravilhosa a escola ali na Madalena. E nós fazíamos uns shows lá, no final do ano, em São João, aí me chamaram. Aí eu fico, eu... Obrigado.